Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Colheiros de Sucesso, meu nome é Caio e hoje eu vou estar falando gente, como está plantando melancia de inverno, tá bom? Melancia no termo de inverno gente, é bem fácil e bem simples se você está plantando, às vezes muito deixa de plantar aí gente, por falta de, ou com medo de perder a roça, certo? Mas isso aí depende gente, muito do cuidado, certo? Do agricultor, na hora aí dos manejos de controle de doença, de praga, certo? Porque o tempo frio gente, a melancia, ela sempre vai estar necessitando, tanto tempo frio como tempo quente gente, é a mesma coisa, entendeu? Tira essa ilusão de sua cabeça, é a mesma coisa, só que o tempo de inverno você já vai trabalhar mais veneno, vai mudar, entendeu? Você já vai consultar um agrônomo, aí onde vende produtos, já vai procurar um veneno que ele combate a doença no tempo do inverno, que no caso tem o casumim, certo? Um casumim você pode aplicar, vai estar pegando aí bastante pra doença na roça, tá entendendo? Principalmente aí o mídio, em queima, você foca aí em outros produtos também de inverno, que é pra o ídio, certo? Trabalhar o enxofre se for preciso, e o tripe gente, o tripe ele entra constante na melancia, principalmente no tempo de inverno, é, precisa trabalhar aí no mínimo gente, três veneno, é, muito simples, por exemplo, cai, me indica aí um veneno, não, não vou lhe indicar, tá bom? Eu vou citar aqui um que eu conheço, os que eu conheço, tá entendendo? Se você quiser utilizar bem aí, se não, entendeu? É por sua conta, é, você vai consultar, ou, é, utilizar aí, é, o dicazol, tem o dicazol aí pra tripes, tá bom? Você vai ter que trabalhar, gente, também, o, é, acefato, entendeu? Que saiu até de linha o acefato aí, gente, tem o acefanol, o ortene, tá entendendo? É, o decis, o politrim, esse aí são os produtos que você vai ter que utilizar constante, gente, na melancia aí no tempo de inverno, pra você tirar ela aí, sadia, tá entendendo? Porque o tripe vai entrar pocando, gente, nessa ponteira dela aqui todinha, ó, certo? E você precisa aí tá com esse veneno em mão, pra você sempre tá variando, se você for aplicar só um, não vai dar certo. Outro veneno aí, gente, topzera mesmo, topzera, pra você fazer a aplicação aí no tempo de inverno, é o delegate, gente, que vai pegar a mosca branca, vai pegar a tripe, vai pegar todo tipo de praga que tem aí na sua roça, até a cigarrinha, tá bom? A vaquinha, é, a vaquinha, gente, ela corta as folhas, certo? É, assim, ó, faz umas bolinhas na folha, que atrapalha a seiva, tá entendendo? Aí você trabalhando esses produtos, gente, mais focado, em termos de inverno, é, por exemplo, um dia sem o dia não, veneno tem que ser um dia sem o dia não, adubação constante, entendeu? É, outra coisa, importante, é você trabalhar o fósforo 45, fósforo 50, na folha, e também, gente, você sempre trabalhar o aminoácido, que ela sempre vai dar umas acanaiadas, ficar acanaiada, gente, devagar, sem querer desenvolver, tá bom? Aí você trabalha aí o aminoácido também, sempre, constante, toda semana, assim você vai ter um bom resultado, espero que tenham gostado, fica a todos com a santa paz de Deus.